Quero mostrar para você como é possível melhorar suas imagens no V-Ray trabalhando apenas alguns parâmetros e configurações de forma rápida e objetiva, para que você já comece a desenvolver suas imagens e tenha uma ótima apresentação do seu projeto. Com essas três aulas você aprenderá a trabalhar imagens como essa que faremos durante o curso, trabalhando a iluminação natural e a sua exposição. Também vou te ensinar a melhorar o aspecto dos materiais na sua cena, acrescentando os reflexos e volumes. E depois de ajustar a sua imagem, vamos renderizar com baixa e com alta qualidade. E ainda faremos uma pós-produção na imagem, ajustando brilho, contraste, saturação, para melhorar ainda mais a sua apresentação, usando apenas o editor de imagens do seu Windows. E tudo isso é totalmente grátis para você. Venha conhecer e aprender um pouco mais sobre o V-Ray.